Vamos consertar uma TV da SEMP de 32 polegadas, modelo 32L1500. Eu ainda não acionei, eu tenho que apertar esse botão Power, vamos ver se ele vai obedecer. Pronto, obedeceu. Apareceu rapidamente ali o símbolo, a marca da TV, mas apagou. Você está vendo uma cor vermelha e outra azul? É só o EVA que está embaixo, está refletindo, não é imagem produzida pela tela não. A tela está apagada, a TV tem áudio, fala, mas não tem imagem. Esse é o modelo da TV, ela é muito conhecida entre os técnicos. Esse modelo vendeu muito aqui no Brasil. Olha o que eu fiz, eu coloquei um celular com a lanterna ligada, refletindo por baixo da tela. E eu consigo ver aqui, mesmo que a filmagem não pegue direito, a câmera não pega direito, mas eu consigo ver um pouquinho da imagem produzida pela tela. Isso é um teste para saber se a tela está boa. Com esse simples teste, eu consigo saber se a tela está boa, está produzindo imagem. Assim eu sinto mais segurança em saber pelo menos que a tela está funcionando e eu vou diretamente nos LEDs, vou tirar essa tela para chegar nos LEDs. Essas são as barras da TV. São LEDs de 6V, por isso eu coloco aqui em X10K, no multímetro analógico. E eu venho sobre os terminais que tem aqui, TP3 e TP2, e consegue acender o LED. Eu vou colocar aqui minha mão em cima para fazer sombra, para você ver o LED acendendo. É bem fraquinho, tá? A corrente do multímetro aqui é bem fraquinha. Ó, acendeu bem fraquinho o LED, mas tudo bem, é normal isso acontecer. Esse LED está funcionando. E esse outro aqui não acende. Não está funcionando. E não é questão de polaridade, não. Qualquer lado que eu coloco aqui, ó, o LED não acende. Então não é a polaridade. Então esse LED está queimado. Tem vários LEDs queimados nessas barras. Tem alguns LEDs que estão bons e tem outros que estão ruins. Por isso a TV não está ligando, porque ela detecta um consumo muito alto, uma corrente elevada. Porque quando um LED queima, eleva a corrente para os outros. Quando um LED desse queima e entra em curto, ele continua conduzindo. Aí você poderia pensar. Então se o LED queimou, os outros continuam acesos e a TV deveria continuar funcionando. Porém, o que acontece é que a TV percebe essa diferença. Percebe que tem aí um aumento dessa corrente. Então ele tenta compensar, o circuito da TV tenta compensar, mandando menos tensão para as barras de LED, para que a corrente seja menor. Então o circuito tenta de todas as maneiras ali manter a corrente. Só que tem muitos LEDs queimados, como tem muitos LEDs queimados, ele não consegue funcionar corretamente. Então ele entra em proteção. O circuito entra em proteção, detecta que tem vários LEDs queimados. Muitas vezes acontece o seguinte. De um LED queimar e continuar funcionando. A TV continua funcionando. Porque o circuito compensa a queima de um LED. Mas quando queima muitos LEDs, aí o circuito não tem o que fazer. Ele tem que realmente entrar em proteção e desligar. Aí a TV não funciona. Estou te mostrando agora o momento onde eu tiro as barras antigas para colocar as barras novas. Todas elas são presas com parafuso. É um trabalho que exige muita paciência. Porque tem muitos parafusos, muitas travas. Para poder chegar aí foi necessário desmontar todo o kit da tela e de moldura. Pessoal, eu fui limpar a placa e o pincel estava molhado. Aí ficou isso aqui, ficou muito feio. A sujeira se misturou com a água. Depois eu vou fazer uma limpeza melhor, tá? Me perdoe por isso. Eu vou estar tirando esse resistor aqui. É o R764. Eu vou tirar esse resistor para reduzir a corrente para os LEDs. Porque eu já troquei as barras. Essas aqui são as barras antigas. Coloquei barra nova. E para durar muito, para não queimar, é bom você fazer esse serviço aqui. Tirar esse resistor aqui. RR764. Pronto. Acendeu os LEDs. Agora é só colocar a tela. Medido nos pontos de teste TP2 e TP3. Temos 5.8 volts. Essa é a tensão que temos em volts sobre esse LED. Então cada LED está recebendo menos de 6 volts. Está ótimo. Nesse momento de colocar a tela tem que ter todo o cuidado, paciência. Não adianta pressa. Tem que verificar bem os detalhes, saber se está tudo encaixado, se não tem nenhuma parte elevada. Ver se não tem nenhuma pedrinha, nenhum metal, nenhum parafuso. Tem que ter todo o cuidado. Você só tem uma chance de conseguir colocar a tela sem quebrar. E olha que essa tela não é grande. É uma tela de 32 polegadas. É uma tela pequena. Não quebra tão fácil assim, mas a gente tem que ter cuidado. Tem que ter o mesmo cuidado como se fosse uma tela de 50 polegadas. Colocar com cuidado para ver se não tem pedra, para ver se não tem parafuso. O cliente me confiou um bem que não é tão barato. É o valor praticamente de um salário. E eu tenho que ter um cuidado, um senso de responsabilidade por esse bem que me foi entregue. Eu procuro olhar por baixo para ver se as travas estão no lugar certo. Quando eu apertar, se a trava vai descer e não vai escorregar para dentro da tela. E sim vai encaixar no seu compartimento. Também devo ter cuidado com o cabo flat que é preso na tela. Ele é muito delicado, muito sensível. E a gente não pode escorregar nenhuma ferramenta e nem a mão sobre o cabo flat. A TV já está funcionando. E você vê a um lado da imagem de uma forma e de outra. Não é problema na tela não, tá? É só o reflexo do EVA. O EVA azul e o EVA vermelho está refletindo na tela. Por isso você vê duas tonalidades. Pronto, agora é só colocar o dinheiro no bolso.